Música Corão do Rock, véi Brasília BSB DF Aqui é o Gama com vida na fita Tamo aqui, ó Brasília O Brasil é de luxo Tem que ser como Brasília Aí, ó Brasília Corão do Rock, véi Isso aqui é de fora Isso aqui é onde estão os carros estacionados Entendeu? Lá dentro tem outra história É aí Viva a BSB Viva o DF Gama presente Gama com vida Pode crer amizade Pode crer E em té Mano É aqui, ó Tchau Tchau Tchau